Música Novinha do Tony, eu vou dançar doida pra embrasar É teu DJ do baile, então novinha vai sentar Senta e vai rebolando, rebolando, rebolando Então novinha vai sentar Vai senta, 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 senta Então novinha vai sentar Vai senta, 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 senta Então novinha vai sentar Senta e vai rebolando, rebolando, rebolando Senta e vai rebolando, rebolando, rebolando É teu DJ do baile, então novinha vai sentar É teu DJ do baile, então novinha vai sentar Vai sentando na piroca, esplanar pro morro todo Eu sei que você gosta, vai sentando no meiota Eu sei que você gosta, vai sentando na pistola E o bagulho ficou doido, olha só, olha só Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois que usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma balinha Novinha do Tânio, eu vou já tá doida pra embrasar É teu DJ do baile, então novinha vai sentar Senta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando Então novinha vai sentar Vai senta, 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 senta Então novinha vai sentar Senta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando Senta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando É teu DJ do baile, então novinha vai sentar Vai sentar, vai sentando na piroca, esplanar pro morro todo Vai sentando na piroca, esplanar pro morro todo Eu sei que você gosta, vai sentando no meiota Eu sei que você gosta, vai sentando na pistola E o bagulho ficou doido, olha só, olha só Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois tu usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma balinha